Não é todo dia que a gente pode participar de uma cerimônia de ordenação, não é verdade? Muito especial. E é especial demais para todos nós que estamos aqui dessa igreja poder presenciar e viver esse momento com o Paulo. Eu estava ali lembrando, falando de história, de olhar para trás e tanto mais. Aí eu falei, pastor Josué, quantos anos que o Paulo está fazendo? Tem, 31. E eu me lembrei que eu estou há 31 anos na Betânia. Então é uma coisa meio assim de irmão, de ver, de crescer. E eu fiquei me lembrando assim, em especial algumas coisas, mas de um dos, alguns dias aqui mesmo na Sede Nova já também, da gente terminar o culto e bater papo ali no carro do seu pai. Eu me lembro algumas vezes você e ele e a gente conversando sobre as letras das músicas. Aí foi assim, pô, essa música é legal, né? É legal. Pô, mas essa letra aqui não, essa letra não está boa. E de ver isso tudo acontecer e essa linha e esses pontos sendo ligados. E hoje você está aqui por esse momento tão especial. É muito gostoso, é muito importante. Em dias em que o ofício, o ministério pastoral é tão confuso e tão perturbado por figuras e personagens e a mídia e tanta coisa, nós devemos entender o quanto é importante estar aqui, participar dessa cerimônia, desse momento espiritual e tremendo de Deus na vida de uma pessoa, na vida da igreja, de uma igreja e na vida e no reino de Deus. Então, na Bíblia, a gente encontra, por exemplo, os ofícios da palavra, ministro da palavra, bispo, pastor, ministro, exemplo de rebanho, anjo da igreja, embaixador e tantas coisas. Desdespenseiro da graça de Deus, homem de Deus, servo do Senhor. Então, Paulo, eu queria te chamar aqui, você pode tomar aquele microfone. Eu vou fazer algumas perguntas importantes para esse instante. Para que você declare o seu pacto, a sua decisão, a sua relação com Deus, com a sua igreja, aquilo que o Senhor te chama. Você crê que as escrituras do Velho e do Novo Testamento são a palavra de Deus e a única regra infalível de fé e prática? Creio. Você recebe e adota sinceramente a confissão de fé e os catecismos desta igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas santas escrituras? Sim. Você aprova e sustenta o governo e a disciplina da Igreja Presbiteriana do Brasil? Sim. Você promete sujeitar-se a seus irmãos no Senhor? Sim. Você declara que segundo o conhecimento que tem no seu coração, procura o santo ministério, movido pelo amor de Deus e pelo desejo de promover a sua glória, pela pregração do Evangelho de seu filho? Declaro sim. Amém. Você promete manter zelosa e fielmente as verdades do Evangelho, a pureza e a paz da igreja, seja qual for a perseguição e oposição que contra você se levante por este motivo? Sim. Pela graça de Jesus. Amém. Finalmente, você promete que como cristão e ministro do Evangelho, será fiel e diligente no exercício de todos os seus deveres pessoais ou relativos, particulares ou públicos. E se esforçará pela graça de Deus para adornar a profissão do Evangelho por meio de sua conversação e andar com exemplar piedade diante do rebanho sobre o qual Deus o constituiu, bispo? Sim. Amém. Queridos, eu queria convidar aqui para tomarem a frente, ali junto com o Paulo, todos os pastores presentes nesse instante, para um momento em que nós teremos a oração. Queria chamar o Reverendo Tel para tomar esse instante de oração sobre a vida do nosso querido irmão Paulo. Queria chamar a Luís aqui à frente, porque esse momento tem a ver com você, vocês dois juntos aqui de joelhos, para receber esse instante de oração, bênção e ordenação. Vamos chegar aqui mais pertinho, pôr as mãos sobre eles. Senhor bendito, buscamos tua face nessa hora, com o coração sob o impacto forte da ministração da tua palavra. Senhor, na emoção de um momento tão sublime assim, singular, na antecipação do que o Senhor haverá de fazer, de grandioso, profundo, intenso, permanente, duradouro, perene, frutos que haverão de avançar por toda a eternidade, por meio da vida consagrada, chamada, vocacionada de maneira eficaz, irresistível, do Paulo, teu servo amado, da Luísa, da sua casa, da família que o constituíram, para honrarem o nome glorioso e santíssimo do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Agora juntos te rogamos, sob os fundamentos sempre fiéis da tua bendita e santíssima palavra, que revistas, que revistas ainda mais o Paulo e a sua esposa preciosa e amada, do poder do Espírito de Jesus. Ó Deus, de maneira generosa, larga, ampliada a cada dia, derrama sobre eles a virtude do alto, o poder do Espírito do Senhor, para que vivam vida santa, para que vivam vida íntegra nos teus caminhos, sob a luz sempre brilhante da tua palavra santa e segura, para que resistam a toda tentação e ao mal, para que completem a carreira, para que guardem a fé, para que exaltem todos os seus caminhos, o nome precioso e santo do Senhor Jesus Cristo. Ó Jesus bendito, que não falte ao teu filho e servo, a palavra viva, como espada afiadíssima de dois gumes, para cortar de maneira viva e eficaz, para a exaltação do santo e precioso nome do Senhor Jesus. Dá-lhe saúde, graça, virtude e poder, dá-lhe sabedoria do alto, para conduzir os seus passos e a igreja do Senhor e o rebanho que lhe vier a vida e as mãos, conforme o teu querer e a tua vontade, damos-te graças por esse honroso ministério, fortalece suas vidas dia a dia, hora a hora, momento a momento, noite a noite, em nome de Jesus e para o louvor da tua glória. Amém Senhor, amém, 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 amém. Queria convidar a igreja a ficar de pé um minuto. Paulo, Paulo, pela igreja de Cristo, segunda ordem e constituição da igreja preterana do Brasil, eu declaro regularmente você investido e ordenado, pastor reverendo Paulo Nazaré. Deus abençoe. Eu não sei que horas você vai sair daqui hoje, porque todo mundo vai querer dar um abraço e dar um conselho, mas nós escolhemos o pastor Henrique, reverendo Henrique, calado para fazer esse momento que chama parênese, essas palavras que ninguém sabe o que significa, que são os conselhos, mais conselhos para esse jovem pastor, sua esposa, sua família. Paulo, soube há pouco e fiquei muito, muito feliz de poder ter essa pequena participação nesse momento da sua ordenação. É um momento que a gente vai guardar para sempre no nosso coração. E enquanto eu pensava ali no que eu poderia dizer para o meu sobrinho querido, a primeira coisa que me veio foi, a partir desse momento, não é mais o meu sobrinho querido, é o nosso pastor amado, uma pessoa que a gente viu crescer. Eu pensei, o que eu poderia dizer para o Paulo, a respeito do ministério pastoral, se ele mesmo nasceu em uma casa de um pastor querido, amado, que para nós é um exemplo. Se ele agora é gênero de outro pastor querido, amado, que é exemplo para todos nós. O que eu poderia dizer para o Paulo? Paulo, o que me veio ao coração foram as palavras do sábio Salomão, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Paulo, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, é o nosso coração. Me lembro de um pastor amigo que ele diz o seguinte, toda vez que ele vai para o púlpito, ele vai ouvindo o inimigo falando com ele, que ele é um miserável, que ele não presta, que ele jamais teria a possibilidade de estar ali. Quando ele sai do púlpito, depois que ele pregou que Deus o usou, o inimigo vai falando no ouvido dele, olha como você é bom, você arrasou, Deus usou você de maneira maravilhosa. Então, Paulo, esses paradoxos, essas lutas, esses conflitos, eles estão sempre com a gente, e a gente não deve jamais dar ouvidos ao inimigo, ou muitas vezes ao nosso próprio coração enganoso. Deus escolheu você, Paulo, antes da fundação do mundo. Assim, nós cremos. A discussão é se foi antes do pecado ou depois da queda. Mas que Deus o escolheu antes da fundação do mundo, com certeza. E Deus lhe deu, Paulo, um dom sobremodo maravilhoso. Você foi chamado para ser um pastor de almas. Um chamado extremamente sublime no reino de Deus. Nesse chamado, você vai conhecer as maiores alegrias que um homem pode conhecer. Você vai ver pessoas se convertendo a Jesus. Você vai ter a oportunidade de ver pessoas sendo libertas, curadas. O poder de Deus em ação, através de você. E você vai também, no ministério, passar os piores dias da sua vida. Você vai conhecer o lado negro da alma humana. Mas foi para isso que Deus nos chamou. E se no meio de tudo isso, você conseguir vitória sobre esse seu maior inimigo, que é o nosso próprio eu, como disse o sábio, sobre tudo que se deve guardar, Paulo, guarda o seu coração. Ali você será bem sucedido. Como acabamos de ouvir, lá no final da sua vida, você vai dizer como Paulo, combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça está guardada, já está guardada, não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Todos nós, Paulo, estamos torcendo por você, orando por você, e com essa certeza no nosso coração, de que você foi chamado, escolhido, e Deus o usará para a sua honra e glória, com grande poder, com muita graça. Deus abençoe muito você, meu querido. O pastor ordenado tem direito a palavras, não são as suas palavras finais, obviamente, são as iniciais. Vocês sabem que eu não sou de muitas palavras, eu sou mais de cantos, e músicas, e poesias, mas o que eu queria deixar claro aqui é da minha gratidão, profunda no coração, primeiramente a Deus, por tudo que Ele tem feito na minha vida, apesar de jovem, relativamente jovem, alguns pontinhos, poucos pontinhos para trás, eu já tenho ligado e já tenho visto coisas maravilhosas que Deus vem fazendo na minha vida, desde moleque, desde pequenininho. E sei que, pela graça dEle, isso vai ser algo que eu vou ver ao longo de toda a minha vida, como já tenho visto até aqui. Então, eu tenho profunda gratidão a Deus, em primeiro lugar, e as pessoas ao meu redor, a minha esposa, linda, maravilhosa, que é uma das maiores provas de como Deus é bom, realmente, na minha vida. Quem olha para ela, percebe isso. E, né, a minha família, os meus pais, enfim, eu tenho visto a mão de Deus em todo o tempo, na minha ida para São Paulo, Adren, né, um pastor querido, próximo, tenho certeza que foi Deus que colocou na minha vida, enfim, são muitos os detalhes nos quais eu vou percebendo a mão de Deus, o cuidado de Deus. Então, é, hoje, para mim, é uma noite de gratidão, acima de tudo, a Deus, e as pessoas ao meu redor, que são também prova do amor de Deus, do que Ele tem feito na minha vida, e vai continuar fazendo pela graça dEle mesmo. Então, acho que é isso. Paulo, dirija, a gente se envolvou. Mais um. Antes de vocês, irmãos, se assentarem, queria pedir ao pastor Adren para orar por esses pedidos que foram colocados aqui, e, em seguida, nós vamos receber a bênção apostólica por Ele mesmo, e vamos louvar ao senhor Paulo, nos dirigindo aqui, nesse louvor. Paulo da Bento. O Paulo. Ah, tá. Antes que vocês peçam, o Ricardo, nós queremos comunicar a igreja, que nós estamos sendo promovidos também, nesses dias de grande alegria para as nossas famílias, somos compadres, e nós vamos ser avôs juntinhos. Aê! Eu já ouvi as batidas do coração, tem que ter 126. Ainda não sabemos se é uma linda menina ou se é um lindo garoto, não é, Ricardo? Mas daqui a pouco a gente sabe e conta para vocês. A Luísa está grávida. Já que o pastor José disse, hoje pela manhã eu disse para a igreja que ele ficou com inveja de mim, porque eu também vou ser avô, já sei que é um garotinho, né? Mais um flamenguistazinho que está vindo para a igreja. E assim, Deus, na sua misericórdia, vai nos abençoando. Não vou dizer que eu vou botar foguês, porque não dá para falar isso agora. Queridos, vamos orar. Quando você trouxe o seu pedido aqui à frente, tenha certeza que Deus já acolheu no coração dele. E a gente vai agradecer a ele pelas respostas que ele vai trazer para você. Senhor, louvado seja o teu nome por tudo o que vivenciamos nesta noite. Pela tua bênção, pela tua graça sendo derramada na vida do Paulo, dessa igreja e de todos nós. E agora nós queremos rogar ao Senhor que aqueles irmãos e irmãs queridos que vieram aqui à frente trazendo as suas ansiedades, os seus pedidos, os seus motivos de oração, voltem para casa na certeza de que a resposta está a caminho. Amém, Senhor. Que o Senhor tenha ouvido o clamor do teu povo. Que o Senhor conhece, ó Deus, as dificuldades, as incertezas e que o Senhor está sempre ao nosso lado, nos guardando e respondendo. Também te agradecemos, ó Deus, por aquilo que já alcançamos e te pedimos, ó Pai, que a nossa fé esteja sempre firmada naquele que morreu por nós na cruz. Louvado seja o teu nome. No nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Essa é uma das músicas que eu mais gosto desde pequeno e é uma música que eu quero que seja a nossa oração nessa noite aqui para terminar que diz assim Seja engrandecido, ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha e a minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Seja engrandecido Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha E a minha segurança Meus lábios sempre te exaltarão Aleluia Aleluia Te louco Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia Te louco Pois sei Que sobre todos é Senhor Seja engrandecido Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação És a minha rocha E a minha segurança E a minha segurança Meus lábios sempre Te exaltarão Aleluia 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 Te louco Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia Aleluia Te louco Te louco Pois sei Que sobre todos é Senhor Aleluia 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 Louvemos ao Senhor Aleluia 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 Louvemos ao Senhor Aleluia 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 Louvemos ao Senhor Aleluia 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 Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça maravilhosa de Jesus, o consolo, a comunhão do Espírito Santo, nunca faltem na vida da gente, sejam fartos no nosso dia a dia, na nossa caminhada, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe, gente.